A gente no Rio de Janeiro tem sempre uma conversa que a Crefisa vai comprar o Vasco, vai financiar o novo estádio do Vasco, a Leila é Vasco, o que tem de verdade nisso? Tem algum plano, a Crefisa vai patrocinar o Vasco, tem alguma história? Não, não. Martim, a Leila não é vascaína, eles falam isso porque meus irmãos são vascaínos, meu pai era vascaíno e uma vez, é um negócio muito engraçado, quando o Palmeiras foi campeão, foi em 2018, foi em São Januário, gol do Davidson e o Palmeiras foi campeão lá em São Januário, eu estava lá em São Januário, eu era conselheira e os torcedores do Vasco me viram, eu estava lá no camarote, me viram e aí começaram, Leila, tia Leila, tia Leila, ajuda o Vasco, ajuda o Vasco, eu falei, mas que ajuda o Vasco, eu sou palmeirense, não, não ajuda o Vasco, não, tia Leila, você é vascaína, eu não sou vascaína. Começaram a cantar, au, 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 tia Leila, bacalhau, au, 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 bacalhau, gente. Mas sabe o que é isso? É carinho que o torcedor tem pela presidente do Palmeiras. Mas não vai investir, é isso, você deu uma mudada de...